Eu vou encarcelar a Mária amanhã. Eu vou tentar. Você vai tentar ou não, você vai conseguir. E mais importante, ele tem que chegar aqui convencido, disposto a fazer a paz entre os dois grupos, entendeu? Será que eu vou ter que engolir o sapo? Vou ter que fingir que assinei a paz com o Bruno. Você quer realmente colocar as mãos nas cotas dele? Será que compensa, Paulo? Enfim sós. Dona Nina Santana. Ou será que devo chamar a senhora de Dona Nina Fagunes? Nada que é, resolveu uma coisa só. Mas que coisa? Eu não sei, Pedro, ela não falou. Não! Meu filho, meu filhinho. Não, pelo amor de Deus. Não aconteceu alguma coisa com o bebê? Não. Quer dizer, tomara que não, né, Orlando? Tava bom ou tava salgado? Tava ótimo, ótimo, ótimo. Mentira, meu amor. Tava salgado. Você nem prestou atenção. Tá com a cabeça no seu encontro com o gorila, o que você vai ter que fazer, o que você não vai ter que fazer, né? Pensar não é bom, não. Não ajuda muito nesse caso. Acho que vou ter que tomar decisão ali, na hora, na intuição. Aliás, como tudo que eu faço na vida. Se a gente tivesse uma vida normal, sabe o que eu ia te propor? Pra gente pegar um cineminha. Tanto filme bom passando, eu adoro cinema. Um dia a gente vai. Amanhã. Né? Será que um dia você vai descansar? Quando a minha missão terminar. A sua vendeta também. Uma coisa tá ligada à outra. O que você vai fazer quando a sua missão acabar? Eu vou com você pra uma ilha deserta, passar os melhores anos das nossas vidas. Você vai comigo, com o Eduardo. Com a sua família, com os seus seguranças, com a sua quadrilha predileta, com o Theo. Eu vou com você, com o Eduardo e com os nossos filhos. No plural. Imagina eu com um, dois, três filhos. As meninas baixinhas, os meninos terríveis. Ai, meu amor. Eu quase acredito em você. Eu tô inteiro aqui, Lígia. Inteiro comigo. Tô me provocando, tá? Não me acende, não. Por que não? Sabe por quê? Porque você tem um encontro, você tem uma reunião antes do seu encontro. Dá tempo, meu amor. Dá tempo. Dá tempo? Sim, eu não. Dá. Dá. Dá tempo? Dá não. Chega aqui, Kalid. Olha quem tá aprontando aqui. Lucas, Sérgio e Pavãozinho. Eles perderam o medo mesmo, hein? É contigo, Kalid. Dá um jeito nisso. Pode deixar que eu resolvo. Sem escândalo. Se vira. Eu não quero ficar no meu hotel. Vai. Esses meninos aqui. Boa noite, senhores. Boa noite. Viu que vocês fecharam o bar? Fechamos? Não é problema. Confusão nem sempre é boa publicidade. Boa, mas que coincidência, rapaz. Sabe que eu pensei a mesma coisa quando jogaram uma bomba no quiosque do meu irmão? Não sei do que você tá falando. Não, meu Deus, ele não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe. Ele não sabe. Eu também não sei de nada. Eu não sei o que é isso aqui. Se explodir uma bomba aqui, não fui eu. Bom, pra falar tem que provar. Para aqui. Eu não sou moleque não, viu? Se o guri acha que vai levar no papo, não vai não. Eu não tenho mais medo do guri não. Para isso pra ele então. Ué, mas chama ele aqui. Cadê? Cadê ele? Por que ele não veio? Deve tá se borrando. Deve tá se borrando por quê? Bagunçar o hotelzinho dele não pode. Agora bagunçar os nossos negócios pode. Né, Alkanide? Ei, bagunçar os nossos negócios pode. É isso? Sabe, cansei dessa brincadeira que isso foi aí. Tá bom pra você? Foi boa a brincadeira. Ah... Telâmicos tomou uma fortuna, não tem outra igual no Brasil. Atrevimento. Na minha opinião, a coisa vai longe. Acabar o quê? Acabar o que? Acabar o que? Acabar o que? Vamos matar o Tony. Juntar os dois grupos. E você assume o comando. Não, não, não. Matar o Tony não é assim, não. O Tony é da DEA. Ele pode ser útil. Você tem certeza? Claro que tenho. Se eu mato o Tony, os americanos se espencam em cima de mim. Não vou arriscar, não. Você arriscaria? Eu quero distância dos americanos. Eu soube que o Tony era policial. Eu mandei matar. Não pensei duas vezes. O idiota do Tuti matou a mulher e as filhas dele. Uma fatalidade. Burrice! Assim que o Tony chegou no Brasil, eu tive tempo de pensar, montar uma estratégia. Pra trair o Tony? Pra matar o bicho com o próprio veneno. Eu pensei. Se ele puxou o calor, ele gosta da adrenalina, do jogo. É, e não deu outra. É, ele gosta da brincadeira, eu tô dando corno, Karit. Daqui a pouco ele vai estar tão enrolado que não vai ter como voltar atrás. Mas eu achei que você ia fazer negócio com ele, Bruno. Não vai? Claro que eu vou, rapaz. Mas é preciso ter paciência. Novas rotas o Tony não vai me dar. No início. Se der, vão estar micadas. Eu conheço esses agentes, Kaleide. É, mas a droga colombiana ele vai ter que colocar no mercado. Claro que vai. Sabe o que vai acontecer? Ele vai estar enrolado até o pescoço. Ele, o Rúdio, o Caló, o Gigi. Até com o filhinho dele lá. Vão estar todos no meio do crime. E daí? Ele vai ter que virar a gente duplo. O céu é o limite. Ele vai ter que facilitar muito a minha vida, sabe, Kaleide? Mas muito, muito mesmo. Entendeu? Nina. 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 Ô, Nina. Nina. Amor. Ô, Nina. Nina. Fala comigo, Nina. Abre o olho, Nina. Pelo amor... Nina. Sou eu, Pedro, Nina. Pedro. Não. Pedro, cuidado. Não, meu Deus do céu. Cuidado. Nina. A senhora tá bem mesmo, dona Dulce? Nina, eu tô verde? Porque é a terceira vez, a senhora. Você me pergunta se eu tô bem. Que chato isso. Desculpe. Não, Pedro. Nem pense em tocar na Nina. Eu vou mandar o nosso médico aí. Eu tô ligando. Tô ligando agora. Tchau. O que que foi? O que que aconteceu com a Nina? O Pedro encontrou ela desacordada, tá chamando e ela não acorda. A Nina passou mal? Eu não sei, mamãe. O Pedro tava muito nervoso. Eu vou ligar pro doutor Nilson e depois eu vou chamar a polícia. Polícia? Pra que polícia, Maura? A Nina é tão discreta, tão na dela. Polícia é a última coisa que ela queria ver na casa dela. Eu sei, mamãe, mas... Filha, olha, faz o seguinte. Chama o médico, pega a tua bolsa e vamos até lá. Vamos as duas pra casa da Nina. Nós duas juntas somos muito mais úteis do que qualquer sargento da PM. Vai por mim. Ô, Nina. Nina. Fala comigo, meu amor. Fala. Olha, o doutor tá aqui. Ele vai te examinar. Fala, Nina. Doutor. Ela tá assim faz um tempão. Eu não sei o que fazer. Pedro. Eles me deram. Eles me deram. Eu não queria uma bebida. Eu não queria bebida. Eles me obrigaram. Eles me forçaram. Eu não queria... Ela tava sozinha aqui, doutor. Não tinha ninguém com ela. É uísque. Ela não bebe uísque. Por favor, me deixe sozinho com ela. Doutor, mas ela tá grávida. Se ela precisar de mim... Por favor. Eu vou ter que ir embora, baby. Ah, não. Ah, não. Já. Fica mais um pouquinho. Não posso. Tem gravação, meu. Você vai cumprir o que me prometeu? Eu já comprei, Rudy. Nós somos os melhores amigos do mundo. Os maiores parceiros. Nós dois somos irmãos de alma. Pra sempre. E mais um dia. Eu vou te amar pra sempre. Amor de Deus, Rudy. Não faz isso. Não mistura esse tipo de amor entre a gente. Não faz isso. Porque é isso que dá errado. Tira. Limpa. Limpa qualquer romance da tua cabeça. Deixa sua gente sem romance. E aí eu te prometo que vai dar tudo certo. Eu te prometo. Boba. Sem romance é chato. Boba você. Que não entendeu o que a gente tem é muito melhor, muito maior. Mentira. Você é mentira. Como você mente bem, hein? É a maior mentirosa que eu conheço. Uai. Você queria o que? Eu sou muito bem paga pra isso, filhinho. Não me faz rir. Falando sério, vai. Olha pra mim. Vamos acertar o passo. Você é importante demais pra mim. Não me deixa sozinha. Me liga do Rio. Vou te ligando. Vou te dando notícias. Assim que eu chegar, eu venho te ver, meu anjo loiro. Então é assim que eu gosto, garota. Cuida de você pra mim. Vou cuidar. Se comporta, hein? Tchau, Jujuba Vermelha. Tchau, Jujuba Verde. O Rudi tá acordado. Ai, que bom. Eu vou lá dentro ficar com ele. Tchau. Tchau. Tchau, Dona Freda. Espera. E eu posso te falar uma coisa. E eu sei que... Eu te falei coisas muito duras. Eu sei. Mas eu não te quero mal. Entende? Claro que eu entendo. A senhora tava nervosa. Tava. Mas não é isso. Eu acho... Eu queria que você ficasse longe da minha família e do meu filho. Dona Freda, eu sou louca pelo Rudi. Ele é meu melhor amigo. E eu acredito. Mas você é diferente da gente. É atriz de televisão. Não é como é nóis. E eu acho melhor você ficar longe da minha família. Eu sou uma pessoa. Eu sou uma pessoa comum. Com uma profissão pública. Só isso. Eu tenho amigos. Como todo mundo. Família. É igual todo mundo com a senhora. Não. Não era igual. E eu me dedico exclusivamente pra minha família. Não faço outra coisa. É. Então eu te peço. Fica longe da minha família. Fica longe de nós. A senhora pode estar errada, sabe? Já pensou? Aquele médico ali, por exemplo. Pode ser um péssimo marido. A cozinheira que trabalha pra senhora pode ser uma excelente profissional e uma péssima filha. Agora aquela atriz da TV doidona, perdida. Pode ser uma ótima filha e uma grande amiga pra alguém. Difícil saber, né? Porque só conhecendo a pessoa de verdade, sem preconceito, é que dá pra julgar. Licença. Mãe. Mãe. Eu tô mal, né? Eu não tomei conta da Nina. Olha o que foi acontecer. O que que aconteceu, meu amor? Eu cheguei, a porta tava encostada, a Nina deitada. Sabe quando alguém bebe e perde a consciência? Eu não sei o que aconteceu. E ela não falou nada? Não explicou o que aconteceu? A mãe, ela falou que parece que bebeu alguma coisa. Alguém deu alguma coisa pra ela beber, mas eu não sei o que. Foi naquele copo ali, não sei o que que deram pra ela beber, mãe. Um posseiro de uísque. É, mas não é uísque. Não tem uísque aqui. A gente acha melhor a gente chamar a polícia. Polícia, mãe? Eu acho melhor esperar a Nina acordar primeiro. Foi o que eu disse. O médico, ela já está melhor. Ainda meio grogue, mas consciente. E o meu bisneto? Estão os dois muito bem. É importante que ela descanse. Tá aí. E esse mal súbito, hein, doutor? Ela tem sintomas de que ingeriu um sonífero forte. Sonífero? Muito forte. Não tem sonífero aqui, doutor. Ela não gosta de sonífero. Deixem a moça dormir bem. Amanhã vão ao laboratório, façam um exame de sangue. É a única forma de descobrir o que deram pra ela. Você tem certeza que você não precisa de nada? Quer que eu chame outro segurança pra você? Não, vó. Precisa não ficar aqui de boa. Qualquer coisa se liga pra gente, tá, Pedro? Qualquer hora. Tá bom, super maura. Levar vocês até a porta. Beijo, beijo, beijo. Beijo, beijo. Você sabe que eu não sei Ver a vida sem você Seu amor é como o ar Que eu preciso pra viver Missão cumprida, Bruno. Tem certeza? Se quiser conferir. Tô com cabeça pra isso agora, não, viu? Até você precisa descansar. Ah, é, Caride. Eu precisava de uma boa... Você entende o que eu tô falando? Uma boa... Uma boa... Uma boa loucura. Loucura? Nem sempre é uma... Uma loucura divertida, Caride. Uma loucura divertida. É isso que eu vou fazer. Me divertir. Vou me divertir. Vai pro chuveiro. Vai pro chuveiro. É o melhor barco. Peraí, peraí, peraí. Ó, já abre o chuveiro. Vamos. Oi... Oi... Posso entrar? Não, não. Não tem ninguém aqui? Meu marido tá no banho. Ele não vai escutar. Não, não, meu marido. Vem comigo, Thiago. Vem comigo aqui. Vem pra outra suíte. Assim não. Eu quero você agora. Espero ele dormir. Vem. Eu, hein? Quarta de diretoria tem câmera filmando. Suíte eu não vou. Vem comigo, vem. Vem pra outro lugar. Vem, vamos pra outro lugar. Vem. Sala do spa. Spa, meu amor. Spa. Spa, meu amor. Isso aí, isso aí. Você é inteligente, hein? Gostei de você. Você é das minhas, inteligente. Vamos? Vamos lá? Daqui a pouco. Tá bom. Espero ele dormir. Vamos fazer o seguinte, então? Meia-noite. Meia-noite na sauna. Tá? Dá um beijo nessa sua boca, canuda. Isso é uma loucura. Vou acabar com a sua raça. Vitorno. Consegui. Na sauna. Meia-noite. Está bem. Muito obrigado, Joana.